Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Alô Ciência! Aqui quem fala é Lucas Andrade, eu sou o Marques, e eu sou o Jefferson, e hoje a gente vai falar de um tema que, já pararam pra pensar, o que é rios voadores? Ninguém parou pra pensar, mas já pararam pra pensar o porquê preservar árvores, porquê preservar florestas? Eu acho que hoje a gente vai dar uma boa, um bom motivo do porquê se preservar, o porquê plantar árvores é bonito, né? Todo mundo fala que é bonito pra caramba, né? Mas antes de começar a gente vai dar nossos recadinhos, quem quer dar o recado? Ninguém! Tá bom, deixa quieto então! Vamos pra pauta! Bom, se você quer colaborar com a gente, você pode entrar no apoia.se ou no patreon.com.br Você pode dar a sua contribuição financeira, ou divulgar o nosso podcast e avaliar no iTunes, que já vai ajudar bastante. Nas redes sociais pra conhecer o trabalho, a gente tá no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, somos o Barralo Ciência. E se quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail pra contato, arroba alociencia.com.br, ou um WhatsApp pelo 948870901. Tudo isso e muito mais se encontra no nosso site, o alociencia.com.br. Partiu pauta? Partiu! Bora! Como eu disse, esse episódio vai ajudar a gente a entender um pouco mais da importância da vegetação, né? A gente sempre fala, tem muito esse discurso de, não, vamos manter as florestas, vamos preservar as florestas, vamos plantar árvores, plante árvores. Só que no fim das contas, será que a gente sabe por quê mesmo o que tá por trás disso? E um dos grandes motivos é o tema desse episódio. E o tema desse episódio é sobre rios voadores, né? Então, primeiramente, o que que seria rios voadores? Os rios voadores, ele tem... Ele é mais conhecido no mundo científico como jatos de baixos níveis. Mas eu considero que rios voadores é um bom nome. Melhor, né? Melhor, é melhor rios voadores. E o que que seria, né? São colunas de vapor de água que ela se movimenta pela atmosfera. Então, eu acredito que existem diversas, mas a gente vai falar especificamente dos rios voadores que ocorrem aqui no Brasil, na região sul da América, América do Sul, que tem um tipo específico de rios voadores. Então, imagina uma coluna de vapor d'água, como se fosse uma grande nuvem, mas gigantesca, com quilômetros de altitude mesmo. Ela tem cerca de 3 quilômetros, se eu não me engano, de altitude. E uma largura de vários quilômetros também. E ela corre como se fosse um rio no céu. Então, por isso que o nome é rios voadores. E por diversos dias, esse rio faz um ciclo que a gente vai descrever aqui. Então, primeiramente, vamos falar desse caminho desse rio voador aqui da América do Sul. Esse rio voador nosso aqui da América do Sul, ele começa lá pelo norte do Brasil. Na verdade, na região do Oceano Atlântico do norte do Brasil. Existe um tipo de vento que chama ventos alíseos. Vocês lembram o que é ventos alíseos? Olha, honestamente, eu já aprendi isso em algum momento da vida, mas eu não me lembro. Eu confesso que eu pesquisei pra pauta, senão eu não lembrava. Mas ventos alíseos, esses ventos alíseos, eles são os ventos característicos que acontecem ao redor da Terra. Como? A partir do Equador, sabe a linha central do modelo geóide, né? A linha central da nossa Terra, ele recebe mais adiação solar. Então, por isso que na linha do Equador é mais quente, né? Vamos dizer assim, na linha central da Terra. Por ter essa linha mais quente, a atmosfera, ela esquenta, logo ela fica com uma densidade menor. E esse ar, que tá menos denso, ele vai pra cima, ele sobe, vai pra parte de cima da atmosfera. E nessa região onde esse ar saiu, vamos dizer, fica vazio, fica uma área, uma região de pressão baixa, que a gente fala. Ela atrai ventos das regiões que estão do lado dessa região, atrai ventos pra essa região. Então, imagina que na região da linha do Equador, são regiões de pressão baixa, justamente por causa do calor. E nos trópicos, tanto no norte quanto no sul, eles têm uma pressão maior do que a linha do Equador. Logo, os ventos saem do trópico e vão em direção ao Equador. Então, eles ficam sempre nessa direção, indo pro meio, assim, indo pro Equador. Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, o processo de formação dos ventos alíseos, ele se dá a partir do aumento da temperatura na linha do Equador. Esse aumento de temperatura faz com que a massa de ar fique menos densa e suba, o que geraria um espaço vago, teoricamente, ali embaixo, né, mais próximo à Terra. Esse espaço que ficaria vago é essa região de menor pressão, que acaba acarretando o deslocamento de massa de ar dos trópicos pra essa região. Esse deslocamento de massa de ar é o vento. Exatamente. Boa. O vento, ele é assim, basicamente. Regiões de menos pressão e regiões de mais pressão. Claro que tem muitos outros fatores envolvidos, mas dá pra gente entender muito do vento a partir da diferença de temperaturas dos locais. Beleza? Pressão, né? É, a diferença da temperatura provoca a diferença de pressão. Beleza. Então, beleza. Aí tem esses ventos alíseos, ali na região do norte do Brasil, e eles acabam empurrando uma massa de ar pra dentro do Brasil. A massa de ar que veio do Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico ocorre muita evaporação. Então, todo esse vapor da água que tá em cima do oceano é empurrado pra dentro do Brasil, na região norte. E aí começa o caminho desse nosso rio voador. Então, massas e massas de vapores entrando ali pra dentro da floresta amazônica, nas regiões ali do Pará, da Amazônia e tudo mais. E, a partir disso, gera uma umidade gigante nesse local, que é conhecido, quando você vai pra Amazônia, você vê que é uma umidade muito, muito grande, né? Tem até pessoas que vão pra Amazônia e ficam com fungo no cabelo, já viram isso? Nossa, não. É, porque é muito úmido, muito úmido. E aí toda essa umidade, ela banha a floresta amazônica, e ela tem toda essa característica de muita chuva na floresta amazônica. E essa abundância aí de florestas se dá por causa disso, porque chove bastante por causa de ventos que vieram do oceano. E também ele recarrega a bacia amazônica. Ou seja, os rios, as cabeceiras dos rios, eles estão sendo recarregados constantemente por causa desses ventos carregados de vapor, certo? Então, o vento acaba deslocando o que evaporou da floresta junto com ele, é isso? Inicialmente, ó, a gente tá no primeiro ponto da história. Vieram, veio uma carga muito grande de umidade do oceano. Ah, do oceano. Do oceano. E aí isso rolou chuva. Isso, junto com outros processos da floresta, já começa a aumentar a umidade da floresta. Isso, sim. Tá, esse é o primeiro fator que gera umidade. Exato. Não o único, mas um doce. Muito bom, exatamente. Tá. E aí esse vento, ele vai meio que indo pro sul, indo em direção ao oeste, ou seja, à esquerda, que a gente vê no mapa, geralmente. E aí tem outro fator que faz com que esse rio voador, essa massa de vapor, comece a se carregar cada vez mais, com mais vapor ainda. Fica cada vez maior. Que não é jamais nos oceanos, mas um processo chamado evapotranspiração, que é feito pelas árvores que estão ali na floresta amazônica, nos arredores. Aí sim, entra um elemento de aumento da umidade acarretado pela própria floresta. Exato, exatamente. Então tem duas fontes de água aí, uma veio do oceano, vapor d'água, né? Um vapor d'água veio do oceano, e o outro tá vindo da evapotranspiração. Mas, pô, o que é evapotranspiração, biólogos? Se tivesse algum biólogo. Se tivesse algum biólogo, seria muito... Ah, pelo que eu me lembro, basicamente é o processo de transpiração nas plantas. A produção de água da planta, uma parte vai virar vapor, vai sair pela folha e vai evaporar. Boa, perfeito. As plantas, vamos lembrar, vai das três principais partes da planta, né? Raiz, caule e folha. Ah! Boa, muito boa, Maitunas. Raiz, caule e folha. A raiz, ela absorve os minerais do solo e a água do solo. E, como se fosse um canudinho mesmo, essa raiz, ela puxa a água passando pro caule, e o caule passa essa água pras folhas. A gente, normalmente, a gente transpira pela pele, pelo sovaco e tudo mais. As plantas, elas transpiram pela folha. O órgão no qual ela troca gases com o ambiente é a folha, né? Tanto que a folha, ela tem essas duas principais funções na planta, né? A evapotranspiração e a fotossíntese, que todo mundo conhece, né? Principalmente essas duas coisas. Então, a planta, ela é como se fosse um canudinho mesmo, que puxa a água pela raiz, sobe pelo caule e é expelida, é transpirado pela folha. Então, quanto maior a copa da árvore, ou quanto maior a folha da árvore, maior ocorre essa taxa de evapotranspiração. Ou seja, a maior transpiração pelas folhas, né? Tanto que, se você for na floresta amazônica, se você for em lugares que a umidade é alta, as folhas, geralmente, das árvores são bem largas, né? É bem característico disso. Se você olhar pra plantas que tem folhas largas, tipo, vai, uma bananeira, ela evapotranspira pra caramba. A bananeira, ela, tipo, evapotranspira demais mesmo. Agora, se você olhar pra plantas de ambiente árido, no qual elas têm folhas muito, muito pequenas, né? Se você olhar pra um cacto, por exemplo. Você olha pro cacto e fala, pô, cadê a folha do cacto? A folha, ela tá de um modo tão, tão reduzido, de modo bem adaptado ao ambiente com pouca água, né? Ela tá tão, tão reduzida a folha dele, que é um espinho, né? Que também acaba sendo utilizado pra defesa do cacto. Enfim, através das folhas de toda a floresta amazônica, ocorrem essas toneladas e toneladas de evapotranspiração. E é muito louco isso, porque, assim, a árvore, ela tem essa capacidade muito gigantesca de levar vapor pra atmosfera, né? De tirar aquela água que tá no solo e jogar pra atmosfera. Tanto que tem muitos projetos, pra aumentar a umidade aqui, por exemplo, de São Paulo, se você pegar um metro quadrado ou, vai, o hectare de área reflorestada, ela transpira, ela evapora muito mais água do que a mesma área de um lago, por exemplo. Se você pegar a mesma área, um lago, ele evapora muito menos do que uma área de floresta. Então, aumenta, de fato, a floresta, a árvore, ela tem essa grande função aí, né? A gente pode usar ela como essa função, além de outras. Pra vocês terem uma ideia, uma árvore de 10 metros de diâmetro, de copa, né? Se você olhar a parte só de folha dela, que a gente chama de copa, se ela tiver 10 metros de diâmetro, essa copa, ela pode bombear até 300 litros de vapor d'água por dia. Cara, 300 litros por dia, só uma árvore de 10 diâmetros. E uma árvore de 10 diâmetros é uma árvore que você encontra, sei lá, facilmente, sei lá, nas ruas de São Paulo, se você consegue achar. É uma árvore, vai, média, vamos dizer assim. E 300 litros de vapor por dia, essa daí é mais do que o dobro de água que um brasileiro usa diariamente. Bom, já deu pra começar a relacionar um pouco, né? A questão do desmatamento com, indiretamente com temperatura e diretamente com água na atmosfera, né? Pra caramba, velho, pra caramba. Então, vocês estão começando a sacar aí um dos propósitos que a gente quer colocar aí do porquê árvores são importantes, né? Pô, fazendo essa conta que eu falei aí, 300 litros de água de vapor por dia, que é mais que o dobro que um brasileiro usa, então, sei lá, uma árvore banca duas pessoas. Sei lá, fazendo a conta direta, vamos supor que esse vapor a pessoa usaria pro uso próprio, né? E é muito louco isso, assim. Quanto maior a copa da árvore, quanto maior o diâmetro dessa copa, ela pode bombear muito mais água. Uma de 20 metros de diâmetro, ela pode bombear até mil litros de água. E assim por diante. Então, assim, a gente fala que florestas são, né? O pulmão, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é bem verdade. Na verdade, ela é o chuveiro do mundo. Porque ela produz muita, muita água, né? Muito vapor. E beleza. Então, retomando esse caminho dos voadores, eles vieram ali dos ventos alíseos, vieram do Oceano Atlântico, entraram pelo norte do Brasil, indo em direção ao oeste. Então, ela banha ali a floresta da Bacia Amazônica e acaba sendo recarregado com a umidade da evapotranspiração que cada uma das plantas da Amazônia fazem. Então, ela se recarrega bastante na Amazônia e continua em direção ao oeste. Continua, continua. E ela acaba batendo numa grande barreira. Se você der uma olhada no mapa topográfico da América do Sul, você vai ver que bem no meio dela tem uma grande cordilheira, que se chama Cordilheira dos Andes, que ela tem cerca de 4 mil metros de altura. Então, é uma puta de uma crista montanhosa, uma barreirona que barra esses ventos, que barra esses rios voadores. Então, por ela barrar, acaba ocorrendo muita, muita chuva nesse local, lá na encosta dessa região, na parte leste dessa região, dessas cordilheiras, também formando a cabeceira de rios amazônicos, bastante, chovendo bastante ali. E, a partir disso, esse rio voador faz uma curvinha. Em vez dele ir para o oeste, ele começa a ir para o leste e sudeste, assim, sudeste. E começa a correr ali em direção ao centro-oeste do Brasil, sudeste, sul do Brasil. Então, toda essa camada que veio lá do norte está passando agora por centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. E, além disso, também passa pelo Uruguai, Paraguai e Argentina. Ou seja, a América do Sul está toda conectada. Primeiro porque veio um negócio lá do oceano, depois porque as árvores evapotranspiraram, depois porque bateu na Cordilheira dos Andes e aí acaba banhando tudo. Sim, sim. E aí a gente fala assim, mano, beleza, qual que é a importância disso, né? A primeira importância que a gente vê é o aumento da umidade relativa do ar. E quanto maior a umidade relativa do ar, assim, a gente tem um ar mais respirável, mais saudável, né? E também ela acaba regulando a chuva no local, né? Então, se essa massa de ar, essa massa de vapor encontrar uma massa de ar frio, aí ocorre a chuva dessa forma. E aí a gente fala, qual é o tamanho disso? Será que é muito grande? E só para a gente comparar, tem certos trechos desse rio voador que ele tem uma vazão de 3.200 metros cúbicos por segundo. Isso é grande? Isso é pouco? Só para comparar, a gente pode ver que ela tem a mesma ou a maior vazão do que o rio Amazonas ou do rio São Francisco. Então, é como se fosse um rio mesmo, cara. Um rio que está passando bem em cima das nossas cabeças, né? E é tudo trazido por uma massa de ar muito louca. E que vai garantir controle de temperatura também, né? Não só a chuva, né? Mas controle de temperatura. Porque se não se forma isso, em alguns lugares, pelo menos, a tendência, imagino, é o que seja a temperatura aumentar. Pensando em aquecimento global e tudo, tem uma relação direta. É, então, ou ela aumenta, a gente pode falar... Estava pensando em falar... Ah, vamos falar agora. Se não tivesse esses rios voadores, ou as temperaturas, elas seriam... Eu fiquei pensando, nossa, ela vai ficar muito seco aqui em São Paulo, por exemplo, no Sudeste. Mas o que a gente anda observando e o que os cientistas andam apostando é que o que vai acontecer é quando as chuvas vierem aqui, vão ser muito intensas. Muito intensas. Só que em um curto período de tempo. Então, isso aí pode causar vários desastres. E já está causando, né, velhos... Desmoronamento, enchentes, enfim. Vários problemas causados por esse distúrbio de chuva que não é constante. É de uma vez só, é uma tacada só. Um pé d'água na nossa cabeça. Poucas vezes por ano, né? Então, imagina como se fosse um trem. Assim, esse rio voador é um trem que, quando ele passa pelas florestas, ele vai fazendo paradas pelas florestas. Porque a floresta, o solo e as árvores acabam diminuindo a velocidade desse rio. Então, ele vai chegando em parcelas aqui, na região Sudeste e Centro-Oeste. Porém, quando... Não tem mais ou menos equilibrado, né? Mas distribuído, né? Não vem tudo de uma vez. Exato. Exatamente. Claro que tem nas nossas épocas, as zonas de chuva e tudo mais. Só que, de fato, eu acho que São Paulo seria muito mais terra da garoa se tivesse mais florestas, né? Porque, atualmente, a gente está tendo a terra do pé d'água, né? E, de fato, é isso. Então, imagina como se fosse um trenzinho e ele vai parando em cada um dos trechos de floresta. Se não tem floresta, quanto maior o desmatamento, mais esse trem vai chegar que nem um trem bala de chuva na nossa cabeça. É isso que os cientistas andam apostando, né? Tem até uma matéria aí da BBC, que ela entrevistou um meteorologista chamado José Marengo, do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta dos Desastres Naturais, chamado Semadem. E ele fala justamente isso, assim, como se fosse um trem, um ônibus expresso, que ele está observando que a chuva está cada vez mais concentrada em alguns dias no sul do Brasil, norte da Argentina e Uruguai. Link no post aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, tipo, se o desmatamento, ele levaria uma diminuição também das chuvas na Amazônia, porque, pensa, vai ter menos evapotranspiração, vai ter menos chuva, tem aí até uma porcentagem de 15% a 30% das chuvas na Amazônia vão diminuir, provavelmente, se ocorrer o desmatamento como previsto, né? Segundo vários modelos climáticos, e aumentaria as chuvas no chulo da Bacia do Prata e de modo mais intenso, certo? Também link no post aí de uma matéria da revista FAPESP falando sobre isso, dos filmes voadores. A gente vai fazer um último bloco, agora explicando um pouco de beleza. A gente vê esses rios voadores passando por cima das nossas cabeças, existem muitos satélites que a gente consegue observar ele ocorrendo. Mas, mano, como que os cientistas sabem que esses rios voadores são abastecidos pelo oceano e grande parte pela floresta? Como é que a gente sabe? E se for tudo pelo oceano? A gente poderia desmatar e tudo bem. Mas tem uma pesquisa feita em 2009, se eu não me engano, 2009, 2010, por uma parceria aí do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, conhecido como o INPE, e também no Laboratório do Centro de Energia Nuclear de Agricultura da USP Piracicaba. Teve uns financiamentos, é um projeto bem grande, se vocês quiserem dar uma olhada, é riosvoadores.com.br, eles explicam bem lá. E, pô, como que eles sabem a origem desse vapor de água nos rios voadores? Foi assim, basicamente, um aviador, eles contrataram um aviador, e esse aviador, ele foi coletando, ele foi acompanhando esses rios voadores e coletando a amostra do, a amostra desse ar, desse vapor de água, com um tubinho, uma espécie de um tubinho que fica do lado do avião dele, é um monomotorzinho, e esse tubinho, ele puxa essa amostra e guarda esse ar congelado. E aí, esse ar, ele vai ser analisado em laboratório posteriormente. E ele pega várias amostras de um mesmo ponto do rio. Então, ele pega uma amostra de uma altitude, de vários tipos, de várias altitudes diferentes, pra gente ter uma ideia de quanto de água tem e da onde vem essa água. Beleza, amostrou, ele capturou esse ar, esse vapor d'água, e aí é levado pro laboratório, que no caso foi o Centro de Pesquisa Nuclear Agricultura, como eu disse, lá em Piracicaba. E a partir disso, eles analisam o que eles chamam de, entre aspas, DNA da água. Não tem DNA na água, tá gente? Mas é... Mas é uma maneira de descobrir da onde aquela água veio. Só no shampoo, que tem DNA. Como que eles descobrem da onde aquela água veio? Vamos lembrar, água é feita de... Hidrogênio e oxigênio. Aí, Marquinho, tá bom hoje, hein? Eu sou professor, meu. Hidrogênio e oxigênio. E existe uma técnica, uma técnica que você analisa, o isótopo do oxigênio e do hidrogênio. Todo oxigênio, ele tem um número de prótons constantes, a gente chama isso de isótopo, mas varia o número de nêutrons dele. E através disso, através da quantificação dos nêutrons dele, usando uma técnica chamada espectrometria de massas, ele acaba, através de... Bom, é um modo bem complexo, mas ele acaba descobrindo de onde veio aquela água. Se ela veio de origem de algum corpo de água parado, assim como um lago, mar ou rio, ou se aquela água veio de um ser vivo. Ah, ou de um ser vivo. Dentro dos tecidos de um ser vivo, que no caso é árvore. Então dá pra identificar a origem mesmo dessa água, dessa forma. É, fazendo um paralelo só pra galera que curte um pouco ciência e já deve ter ouvido, a gente tentando ver fóssil de bicho, pelo famoso carbono 14 lá, a gente consegue saber se o fóssil é muito recente, se ele é muito antigo, porque a gente consegue mapear de onde veio o carbono. É a mesma coisa só que com o oxigênio. Exatamente. Exatamente. Se eu não me engano, é a mesma técnica mesmo. A mesma espectrometria deve ser pros dois, né? É, se eu não me engano, salvo engano. Mas... É muito louco isso, cara. Você descobre o DNA de onde veio aquela água, né? A origem da água. É um histórico de internet dela. Sim. E é um estudo que eu acho que ainda tá rolando até hoje, assim. Eles fazem vários relatórios, mas uma das grandes conclusões deles é que, de fato, a floresta amazônica tem um papel muito grande em reabastecer esses rios voadores. E esses rios voadores tem um papel muito grande no regime de chuvas e umidade de todo o centro-oeste, sul e sudeste, Argentina e Uruguai. Eles têm essa grande influência. Legal. Bom, então, pra tentar fechar tudo o que a gente disse. Basicamente, o Lucas foi explicando o que são os rios voadores. São a tal da coluna de vapor de água que se movimenta. Essa coluna de vapor de água se movimenta com a ajuda de vendas específicas, como os alíseos, por exemplo, trazendo água evaporada de oceano pro norte do Brasil. Aí, no norte do Brasil, ele se realimenta com a evalotranspiração, continua caminhando e bate na cordilheira dos Andes e acaba se voltando pro continente em várias etapas aí, chovendo no continente todo, possibilitando as chuvas no continente todo, né? Ou, no mínimo, possibilitando que ele caminhe pelo continente todo. Sim. É, eu acho que é bom a gente até parar pra pensar no que a gente tá vivendo atualmente, politicamente, né? Tá tendo um grande desmatamento muito grande na Amazônia e a gente fica pensando, tá, o que eu tenho a ver com isso? Eu moro no meio da cidade ou sei lá onde eu moro. O que isso vai trazer pra gente? É muito bonitinho falar preserve as florestas, vamos salvar os bichinhos e tudo mais. Tá tudo bem, cara. Se não preservar, é a extinção. É, é isso. Tem um vídeo, inclusive, meu, muito legal que mostra, assim, no fim das contas, a gente tá falando sobre a sobrevivência do ser humano, sabe? Quando a gente tá pedindo por preservação da Amazônia ou de qualquer tipo de floresta, não é simplesmente por pura dó das florestas, dos animais e dos fungos que ali moram, mas a gente tá lutando pela nossa sobrevivência aqui. Porque isso interfere totalmente, assim, na qualidade de vida que a gente vai ter, na qualidade do ar que a gente respira, mas também o regime de chuvas, vamos lembrar que ele é importante pra plantar coisas, pra todo ao redor de São Paulo, a gente planta coisa pra caramba. Claro que eu tô falando só de São Paulo aqui, mas a gente precisa da chuva pra produzir nossos alimentos, velho. E com o regime de chuvas afetado, vai afetar também a nossa produção de alimentos. Então a gente tá falando aqui sobre a nossa sobrevivência no meio disso tudo. Toda vez que alguém agora fala plante uma árvore, preserve a Amazônia, pensa nisso, pensa que no fim das contas a gente tá falando sobre a nossa sobrevivência nesse mundo. Acho que fica muito mais intimista dessa forma. E nem precisa ser altruísta pensar dessa maneira. Tem outras abordagens pra gente ser conservador. Você pode pensar na abordagem econômica. Exato. Se a chuva parar aqui no Sudeste onde eles crescem, essas coisas, as pessoas não vão vender, não vão conseguir produzir, não vão conseguir vender alimento. Pessoal dos mercados aqui também não vai conseguir vender nada. Então toda cadeia econômica também é afetada, não só bem-estar humano. É, exatamente. E pensar que na Amazônia tem muita coisa que tá sendo desmatada em prol de agricultura. Além da extração de madeira, é em prol da agricultura e da pecuária. Sobre um discurso de que a gente precisa alimentar uma população inteira. Sim. Só que sem água você não alimenta ninguém. Sendo bem direto. Bom, a gente tá fazendo um modelo mais rapidinho, então espero que vocês tenham gostado, inclusive, desse modelinho. Digam aí pra gente se vocês curtiram. Maravilha. Maravilha. Vamos pro nosso disco de ouro? Bora. Opa! Posso começar com sugestões? Pode. Pode, bora lá. Bora lá. Eu tava retomando aqui nas minhas férias uns estudos, às vezes eu fico lendo sobre ciência, às vezes eu vou ler outra coisa e tava retomando umas leituras de Marx. E aí eu reli o Manifesto, que eu já li algumas vezes e tal. Comunista! É. E aí eu queria sugerir, não sei se já foi sugerido alguma vez ou não, mas eu queria ressugerir, caso já tenha ido, o canal da Sabrina Fernandes, que chama Tese 11. E aí uma sugestão de leitura, que eu comecei a ler agora nas férias também, que foi uma das sugestões que ela deu, eu não conhecia, pra quem tá começando a se aventurar sobre leituras marxistas, que é o ABC do Socialismo. Esse livro acho que não tem em português no Brasil, mas tem uma tradução num site que eu deixei linkado aqui, e tá bem legal, acho que assim, muitas vezes as pessoas perguntam, ah, aqui eu leio primeiro, e eu sempre falava o Manifesto primeiro, e o Manifesto, de fato, como a Sabrina defende em um dos vídeos, talvez não seja a primeira leitura, porque exige uma contextualização legal do A Quantas Andava Tudo e tal, e talvez seja legal começar com esse, que é bem glossáriozão, assim, e dúvidas mais cotidianas sobre o que é, etc e tal. Acho que é uma boa primeira leitura, pra quem quiser começar umas leituras sobre marxismo. Posso falar a minha? A minha é uma que o Caramelo já cantou no último episódio do ano passado, que é uma série do Netflix, que é uma série chamada Daybreak. é uma série que é, ela tem uma temporada, lançou no Netflix, original Netflix, e foi cancelada. Mas eu achei muito injusto. É boa mesmo. Eu que vou assistir a primeira temporada de série que não tem mais. Ah, cara, ah, eu acho que o fim tá finalizado, veja ela como uma última, uma única temporada mesmo, o fim é fim mesmo, e eu achei que foi muito injusto, porque conta a história de, imagina que todos os adores não vai dar os spoilers. Não, esse daí é o primeiro episódio. E aí, termina. É, eu vou falar mesmo, o cara morrendo. Não, vou falar sem spoiler. Imagina num mundo apocalíptico, pós-apocalíptico, no qual aconteceu uma bomba e os seres humanos, os adultos, viraram uma espécie de zumbi, que em vez de ser zumbi, eles ficam reclamando, falando coisas aleatórias da vida, assim, tipo, ah, eu comprei. Barulho de pai. É, coisa de pai. É, é, falando assim, ah, eu comprei alguma coisa na Amazon, não deu certo. Aí fica andando assim, e eles têm um comportamento de zumbi. Mas é documentário ou é sério? E os que sobrou foram os adolescentes, e eles fazem várias gangues ao redor da cidade lá, que é uma cidade dos Estados Unidos. E aí tem a gangue dos jogadores de golfe. Então a galera... Gangue que joga golfe? Sim. Aí a gangue dos nerds, que eles ficam dentro de um lugar só jogando videogame. Só fazendo podcast de ciência. Tem a gangue das cheerleaders, que viraram cheer Amazons, que são as meninas... Mano, viraram... É uma nação feminista lá, mó da hora. Tem maior irmandade, assim, entre elas. Até que sua sinopse foi boa. Foi muito legal. Foi, dá uma vontade de ver. E no segundo episódio tem citação... Mas eu tô contando. Tem citação a Rosalind Franklin. Tem... Tem muita coisa... Tipo, é meio que um... É uma mistura de tudo de bom. Tem até Samurai aí no meio. Nossa, caralho. Tem até Mad Max. Tem... Castelo Rá-Tim-Bum? Não, ó... Tem uma cena que é uma cena de guerra que toca Backstreet Boys em japonês. Maravilhoso. Entendeu? É por isso que eu preciso assistir Daybreak. É só isso. Daybreak. Netflix. Bom, vai lá, Jefferson. Eu... Eu voltei a assistir. Eu tinha começado a assistir há um tempo atrás e tinha parado no começo da primeira... da segunda temporada, que é o Mr. Robot. Ah... Eu assisti a primeira temporada e ia começar a segunda e não voltei a assistir. É da Amazon, né? É da Amazon, isso. Mas tem outros lugares também. Ah, é? Outros lugares... Rus. E... Aí eu voltei a assistir agora a partir da segunda temporada e, cara, é muito bom. Mr. Robot é do caralho. Assistam. É muito legal, velho. Foda. Então é isso, galera. Bom, fechamos nosso episódio? Fechamos! Até mais, então. Ou quando tivermos mais fichas. Falou! Falou! Fechou! Legal! Tchau! 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 Tchau!